Fala pessoal, aqui é o Mano Lipão e temos um desafio aqui no Minecraft. Eu tô aqui com o Loppers e também com o Lucão e temos que construir um castelo em 15 minutos. Loppers e Lucão, estão prontos aí pra esse desafio? Eu tô mais do que pronto, eu tô até tranquilo aqui ó, relaxado, esperando vocês. É rapaz, fica frio aí, me dá um pouquinho de chá. Na verdade é cafezão, que delícia. O Loppers e o Lucão, vocês viram que o nosso nome começa com L e o L também lembra o like, né? Então vai todo mundo fazer o L de Lipão, o L de Lucão, faz o L aí Lucão. Like, bebê, like. E o L aí Loppers, faz o L. L de Loppers e de like. Ai eu caí nessa armadilha. Ih rapaz. Então ó, o negócio é o seguinte pessoal, aqui temos a minha base que é vermelha, eu tenho 15 minutos pra construir um castelo aqui insano. Aqui na base laranja é a base do Loppers, que ele tem 15 minutos pra construir um castelo aí insano também. E aqui na base verdinha é a base do... Lucão! E eu também tenho 15 minutos pra construir o meu mega castelo e eu tenho certeza que vai ficar o mais lindo. Então fiquem prestando atenção na minha construção e não na desses dois bananões aí. Vai ser fácil ganhar de vocês. Loppers, vamos dar start então, 15 minutos pra construir um castelo insano? Bora! Ó, o like já tá até no chão. Já comecei, hein? Já comecei. Vamos lá, começou. Nossa, ô Lucão, isso aqui é até uma... É uma terapia. É uma terapia, velho. Calma que eu tô escolhendo bloco ainda, papi. É porque você começou despreparado, meu. Você tinha que ser igual o Lucão. Uma mãozinha escolhida aqui com os bloquinhos perfeitos, escolhido pelos engenheiros da NASA, entendeu? Um bloco tão duro quanto a tua cabeça, Lipão. Ah, que você é um ladrãozinho, papi. Você é um sacaninha, um cãozinho caramelo de sacana, entendeu? Papi, papi. O Loppers vai ganhar, mano. Ele joga Minecraft todo dia, velho. Que todo dia, o quê? Eu tava te zoando, mas eu vou começar a zoar o Loppers, mano. Porque o maluco, ele tá roubando. O Loppers, ele tem uns cheats, uns comandos, velho. Eles tão assim só porque eu construí as paredes, galera. Cara, eu acho que eu fui um bocó. Porque eu tava tentando fazer um castelo do tamanho do meu espaço aqui. O espaço, eu tô percebendo que ele é gigantesco. Eu também, mano. Eu também tô fazendo um castelo do tamanho do espaço aqui. Eu acho que não vai dar tempo, velho. Nossa, o problema de castelo é isso. Porque a gente tem que fazer todos os lados, né? Ou pode fazer só a fachada dele assim que ninguém vai julgar o resto? Eu acho que eu vou fazer só a fachada do meu, cara. Meu castelo vai ser só a fachada. Quem vota pra ser só a fachada? Lopera, me dá dicas, cara. Eu preciso de dicas pra ser um bom youtuber de mine. Ah, você já é um bom youtuber. Ai, que cara fofo. Meu Deus do céu, cara. Vocês aí de casa que vão escolher qual castelo é o mais bonito, tá? E assim, galera, eu acho que o tamanho do castelo vale muito, né? Eu acho que o que vale mais é a criatividade dele. Se ele tá bonito, se ele tem salas funcionais. Não adianta você passar quatro paredes de 90 por 90 e não ter nada dentro. Não ter nada fora, não ter uma torresquinha. Eu senti isso muito direta pra mim, né? Mas tá tudo bem. E quem perder? O que vai fazer? Raspa o cabelo. Calvinho de cria. O editor vai fazer o quê? Ele vai jogar no Photoshop a foto do youtuber que perder e vai simular um corte calvo de cria. Calvo de cria. E aí a galera vai mandar essa foto pra gente nas redes sociais zoando a gente. Vai ter que postar no Instagram. Aí é uma boa ideia, é uma boa ideia. Aí o Lipão vai perder as crushs. Ah, falo mesmo. Não é por nada não, hein? Não quero botar medo em vocês, mas meu castelo já tem quatro torres. Como assim, castelo tem torres? O castelo não é as paredes com as torres em volta? Eu fiz assim. Eu também tô fazendo assim. E o Lipão, o que você tá fazendo aí? Eu não sei, papi. Eu tô muito curioso pra ver o que vocês estão armando. Tô fazendo uma speedrun de construção aqui. Construindo na velocidade da luz igual o Sonic. Você, papi, você tá um cãozinho, Lopeira. O Lopeira... Ô, Lucão, o Lopeira eu acho que tá roubando, hein, mano? Não, ô, a edição tá vendo. Eu não tô roubando porque eu não quero perder depois. Então, eu estou construindo na moralzinha e eu tenho certeza que vocês vão falar que eu roubei, hein? A galera aí de casa, se o Lopers usou o comando pra construir parede, ele roubou. Porque aqui a gente tá fazendo da forma mais certa possível, né, Lucão? Exato, a forma clássica, né, Lipão? Só criativo, porque já basta o modo criativo pra gente construir. Eu tô louco pra ver a construção do Lucão, mano. Será que ele fez o Brown Stars em formato de castelo? Tem castelo no Brown Stars? Sim e não. Tem que destruir os castelos, as torres, né, Lucão? Nossa, cara, mas você é Clash Royale e Clash of Clash... Mas seu nome é Lucas Clashon, mano. Por que tu joga Brown Stars? É verdade, né? Que cara sacana, mano. Eu não tenho nem o que... A casa caiu, a casa caiu. A casa caiu, Brasil. A casa caiu, Brasil. Ô, o Lucão é uma farsa, gente. O Lucão é uma farsa? Eu vou fazer um segundo andar no meu castelo? Nossa, mas o Lopeira, ele tá usando o hack de certeza. O cara... Não, eu tô construindo a moral. Tá muito suspeito. Tá muito suspeito, papi. Ô, produção, produção, diz no ponto aí, quanto tempo falta? Falta cinco minutos. Ai, 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 ai. Cinco minutos é pouco tempo, mano. O tempo de uma música. Eu acho que a gente pode subir pra 30. Aí é safe demais. 30 vai ser safe. Eu achei que a produção não vai aceitar. Produção, tu aceita 30 minutos ou não? Se vocês quiserem, eu aceito. Vai, 30. A gente tem o que falar em 30 minutos, galera? Não, 20 minutinhos, eu acho, né? Né, gente? O que vocês acham? 25, 25, fechou. 25, 25, fechou, então. 25, não fala mais nisso. Ai, papai. O meu castelo agora tá ficando muito bonito. Agora empolguei, empolguei, empolguei. O meu castelo vai ter uma coisa que o de vocês não tem. O que que é? Conta pra gente. Não vou falar, porque senão vocês vão ter, né? Tá vendo como eles são cãozinhos aí, pão? Gente, vocês estão ligados que eu não jogo Maniparfi há muito tempo. Já começou, tá vendo, Lopera? Ih, já tá começando o Chororonho. O Chor é livre e gratuito. Eu tô conquistando o público, entendeu? O público da curta que me ama. O Chor é livre e gratuito, hein? Não, o Lopers, mano, ele deve tá fazendo um... Não, o Lucão, deve tá fazendo um negócio, velho. Não, não. Eu tô na moralzinha, na humildade. Tu joga Maniparfi Survival no teu canal, Lopers? Já joguei. Não no meu canal, mas já joguei muito. Mas hoje em dia não joga mais. Não, depende. Por quê? Por quê? Porque se ele constrói os negócios tão rápido aí, a galera vai dizer que tu usa. Ah, tá. Então eu tô livre, então eu tô livre. O Lipão Gamer quer incriminar o Lopera. Quer incriminar o Lopera. Aquela mineradinha em off. Não, mineradinha em off. Mineradinha em off. Mineradinha em off. Galera, eu vou dar um corte aqui e já volto. Volta, passa cinco minutos e o pessoal volta com o Vitário cheio de diamante. É de leito. Já fez mineradinha em off? Muitas vezes. Eu nunca fiz, mano. Eu nunca fiz. Nossa, eu finalizei. My Castle. Eu vou agora começar a decorar meu castelo, já que eu terminei. Trinta segundos. Ai, ai, ai. Meu Deus, eu nunca imaginei. Ai, ai, ai. Caraca, eu tô nervoso. O último minuto é realmente very tenso. Vamos, vamos, vamos. O último minuto de construção, Anis. Coloca tudo que tem pela frente. Vai. Vai. Vai, vai, vai. É, eu declaro que inicii. Vai, 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 vai. Acabou, acabou, acabou. Ai, ai, ai. Gente do céu. Olha como que ficou o meu castelo. Vamos começar pelo do Lipão? Pelo meu? Pelo meu castelo? Vamos lá. No... Ah, mentira. Venham aqui, meus amigos. Ah, mentira, mano. Meu Deus. Não, do Lopers eu não vou ver ainda. Eu não vou ver. Tô passando vergonha. Gente. Mas até o do Lipão ficou muito da hora. Welcome to my... Meu castelo do Iron Golem. Deixa eu explicar pra vocês aqui, gente. Caraca, mano. Water Castle. Water Castle. É. Eu tô passando muita vergonha nesse vídeo. Ele foi muito inteligente, que ele não precisou construir. Ele botou água em tudo, velho. Ele foi muito sacana, mano. E a água? Não, deixa eu explicar pra vocês aqui, ó. Gente, esse daqui é o meu castelo, o castelo do Lipão. É um castelo aqui, ó, do Iron Golem, entendeu? E dentro, aqui ficou meio desproporcional, porque não deu tempo de calcular. Mas, enfim, é um castelo pra gente viajar para o Nether. Resolvi aqui fazer umas construções também de água, né? Do lado, que é pros mobs não conseguirem invadir o meu castelo. Porque mob trava na água, né, Lopers? Exatamente. E, basicamente, usaram o Golem pra proteger e defender o meu castelo dos mobs à noite. O que que tu achou? Eu adorei o teu castelo, cara. Ficou muito maneiro. De verdade. Eu tô até com vergonha de mostrar o meu. Eu achei, claro, cara. Não tá, não. Eu dou nota 10 de 10, entendeu? Eu dou nota 10 também. Eu gostei muito dessas paredes de água. Então, vamos agora, ó. Você de casa, dá uma nota aí nos comentários, tá? Coloca aí, Lipão, nota, tal. E agora, vamos ver o castelo do meu amigo Lopers. Vamos lá, Lucão? Vamos lá. Eu tô chegando aqui no... Nossa, velho. Olha que castelo maneiro, velho. Caraca, que castelinho, mano. Caraca, olha aqui. É um castelinho de rei. Que castelinho, mano. A porta tá se fechando, só dá pra passar a caixão. Ah, eu quero ir, eu quero ir. Mano, não, na boa, velho. Tu fez isso daqui, mano, sem comando ou sem comando? Sem nada de comando. Tá na edição aí, eu não usei nada. O único comando que fez isso é rápido, mano. Meu Deus, mano. Ah, speedrun. Ó, dá pra subir aqui e vir pro andar de cima, que é uma torre. Meu Deus, mano. Como que ele fez isso aqui tão rápido, mano? Como que tu calculou os blocos tão rápido, papo? É, cara. Ah, eu fico contando normal, ué. Caramba, mas a mente dele trabalha um milhão por hora. Tá, eu dou nota 10 nesse castelo, cara. Eu dou nota 10 também. Só que assim, eu senti um pouco de falta, Loppers. Tipo, aqui no terreno, mano, tu podia ter colocado algumas coisas. E se tivesse uma borda de lava desse jeito? É, é uma borda de lava, sim. Tu fez isso aqui agora no Tiretik? Eu fiz agora, ó. Mentei ela aqui. Ah, não. Tu fez com comando isso? Não, a borda agora, a borda agora. Não, não, não tem como. Olha lá, a bordinha. Não tem como não, mano. Aprovar, ó, mas foi a única coisa, ó. Tirei a borda pra não ser desclassificada. Tirei a borda, pronto. Como eu tiro a borda se tu tava longe. Comando. Vamos lá, Paneiro, mano. Ele se camufla com o fundo. Ele se camufla com o fundo. O meu castelo é um castelo do like. Deixa eu apresentar ele pra vocês. Eu tô um pouco... Você entra, já tem o spike do like pra roubar o seu like. Ah, eu gostei, mano, do spike do like. Aqui é várias camas, porque eu penso nos meus convidados pra eles dormirem aqui. Mas tu vai fazer uma bruxaria com eles, mano? Que coisa macabra que é essa, velho? Ah, eu só botei o quadro, veio esse, velho, ó. Vamos botar outro. Loppers. Aqui, ó, melhorou. Ele colocou umas bruxas, uns Wither três cabeças, mano. Ó, o Loppers já tá dormindo aqui, meu filho. Obrigado, tchau, obrigado. Boa, vamos dormir. Aí, beleza. Agora, Loppers, tá acontecendo uma invasão zumbi. Vamos ver a invasão zumbi. Em três, dois, um. Vai travar por um segundo, só um minuto. Agora. Meu Deus do céu. Ok, tem uma invasão zumbi aqui. Entrem, 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 pessoal. Manda sobrevivência. Vamos ver se a gente consegue sobreviver. Eu tive uma ideia. Entrem aqui, ó, vem. Vem cá, aqui, ó. Eu tenho uma passagem secreta aqui, ó. Eu vou colocar fogo neles. Você vai colocar fogo no castelo. Vem cá, cara, para. Tu vai botar fogo no castelo. Aqui, ó, pula aqui nesse buraco. Pulei. Pronto, eu não consigo pular no buraco. Ai, nós vamos morrer tudo, família. Morremos. Ai, morremos tudo. E eu acho que eu taquei fogo no castelo do Lucão. Como eu morri e o castelo não deu para proteger, eu dou nota 9. 9? O Lucão. Não protegeu, não protegeu. Lucão, eu gostei do teu castelo porque, tipo assim, mano, é bem camuflado. Se tu olhar pela frente, assim, parece que é uma parede reta, mano. Não, eu acho que eu dou 9,5 para o Lucão. 9,5? Ó. Tá bom, tá bom. Eu aceito. Loperzira, valeu demais aí. Mais um vídeo em cena aqui no canal da Curta. Deixa o like, fiquem ligados aí. Um abração aqui do Lipão, do Loperz, do Lucão. Faz o L, deixa o like e tchau, tchau. Faz o L.